Aí, a gente queria, né, tocar com o pessoal da música do dia, entendeu? A madalena, que é o pessoal da música do dia. A gente era autodidata, a gente se vinha ofesão, então eu ia morar, não tinha por conta dela. E a gente queria chamar da música da cabeça, ela não queria, a gente insistia, ela não queria, a gente insistia, ela não queria, sabe? Eu queria, eu diria que ela estava sendo humilhante, né? E a gente ficava um pouco invernorado, quando a gente ia buscar lá, foi um ensaio, ao longe de uma olhada, que ela estava estudando, e eu vou me levar de chambar. E aí, eu queria, sabe? Números do dia, depois do dia. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria. oben reto um bocadinho em novo. ruste beato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL